Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamires e hoje nós vamos falar com o presidente Aparecido Balbino. Ele é presidente da 21ª edição do Frango na Telha. Vocês já ouviram falar? Então, é uma festa nacional. Vocês que estão lá em Tocantins, Uberaba, que estão aí acompanhando a gente, é uma festa que acontece aqui em Moarama, uma cidade do interior do Paraná. É uma festa muito famosa, onde reúne milhares de pessoas e esta festa acontece anualmente. Eu até pensei que não ia acontecer essa festa esse ano. Agora nós vamos conversar com o Aparecido Balbino, ele que é o presidente, para ver de que forma que isso tudo vai acontecer, porque por motivo da pandemia muitas coisas mudaram. Então, vamos ver se teve mudança. Tudo bem contigo, Aparecido? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com você. Estou feliz de te ver. Em nome do Rota Clube Moarama, para divulgarmos a nossa festa que acontece todo ano. Ótimo. Esta festa, Aparecido, é, claro, é anualmente, como nós já falamos. Agora, de que forma que este ano vai acontecer? Tudo normal? A pandemia já está sob controle? Bom, a pandemia, na verdade, não está sob controle. É verdade, infelizmente. Mas nós estivemos fazendo reuniões e sabemos que nós não podemos parar, porque nós precisamos angariar fundos, porque nós já temos compromissos. E como que nós faríamos isso? Nem que fosse para que seja menos. Claro, verdade. Números menores, valores menores. Mas nós precisamos atender, né, pela mesma parte daquilo que necessita a nossa entidade, né? É verdade. A festa do frango, na telha, quando acontece, lógico, o que é arrecadado com a venda dos ingressos, né? Antigamente, era três dias. Era o jantar e dois almoços, se não me engano. Hoje, eu acho que é um jantar e um almoço. É isso, Aparecido? Sim, nos últimos tempos, tem acontecido, na verdade, é um jantar e um almoço. Um jantar e um almoço. É por causa da estrutura, da capacidade, né? E é verdade. E esse ano, infelizmente, não podemos fazer presencial, devido ao que está acontecendo agora com a pandemia. Então, como é que vai acontecer? Então, nós vamos fazer por sistema DriveTru. Ah! E aí, como se diz, por esse sistema, nós tivemos que fazer reunião, estudar uma forma, e sabemos que a logística vai ser bem menor. Não temos capacidade para fazer da forma anterior pela estrutura. E também, devido à pandemia também, que hoje tem que ser tudo bem organizado, e é acompanhado pelos órgãos públicos, tudo, né? E a gente tem que ir atrás de licença e tudo mais. Tudo, tudo. Então, com isso, nós estudamos uma forma. Hoje, nós fizemos, nós tivemos que confeccionar 500 cupons só, pelo que nós estudamos, pela capacidade, pela estrutura que nós temos hoje. Nossa, só 500? Acho que antes, acho que eram as 3 mil. Pelo sistema DriveTru, com forma de marmita. E essa marmita, nós estamos elaborando com o que tem capacidade para 4 pessoas. Então, se você somar aí, ela equivale a 2 mil pessoas, desculpa. Ah, é? Ótimo, ótimo. E quanto que vai custar o ingresso da marmita? Então, nós fizemos um preço... O ingresso, vale a marmita. O convite, né? O convite. O convite. O convite, nós fizemos um preço bem acessível, comparando com a última festa que nós fizemos da Costela, e também que já saiu, inclusive, pelo Rota Capital da Amizagem, que fizeram 100 reais cada convite. Esse nosso, nós fizemos para que a população e a comunidade nos assistam por 80 reais. 80 reais. E dá para 4 pessoas. Isso. E lembrando vocês que a festa do frango na telha é do Rotary Clube Humoarama. E isso começou já há 21 anos, praticamente, já, né? Isso, isso mesmo. Está fazendo 21 anos. E é o maior sucesso, gente. É um sucesso, olha, maravilhoso. Não é gente só aqui da cidade de Humoarama, não. Vem gente do Mato Grosso, vem de Guaíra, vem do Paraguai, vem de tudo quanto é canto. Porque é uma festa bem tentadora. É isso mesmo. É uma festa muito boa, inclusive, o prato é típico. Foi um prato, hoje é bem desenhado, bem preparado. Não tem quem... Quem gosta de frango ao molho, então, é o melhor prato da cidade. E esse não tem outro igual. Por ser na telha. Verdade. E quem está fazendo frango na telha? Bom, é o Rotary Clube Humoarama. Nós temos representantes, a equipe, que já fazem isso, né? E lá nós separamos por equipe. Cada um já sabe o seu papel e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque esta festa do frango na telha, o prato, os patrocinadores estão... O nome está tudo dentro, todos dentro do prato, não é isso? Isso era na forma anterior. A forma anterior. E este ano, como fica? Este ano é o seguinte. Como nós vimos que é difícil, nós divulgarmos, inclusive, os patrocinadores da outra forma, que a gente divulgava até na televisão, às vezes. Sim, claro, claro. E esse ano, devido a ser em Drive True, nós vamos fazer assim, nós até estudamos bastante, né? E com valor inicial de 200 reais, porque a única coisa que nós podemos fazer é fazer um cartaz, né? E divulgarmos também lá na entrada, colocarmos os nomes. Isso é um valor mínimo de 200 reais. Aí tem uns patrocinadores que eles já conhecem o sistema e a finalidade dessa renda e querem ajudar com mais. E tem uns que já estão ajudando, uns com mil, outros com mais, outros com um pouco menos. Mas estão juntos. E alguns deles querem, inclusive, da forma que nós vamos fazer o Drive True, eles vão lá expor a sua mercadoria, lá divulgar o seu nome da empresa. Ai, que bacana, gente. Por conta própria, né? Isso é muito bom, né? Isso é. E nos ajuda muito. Claro, porque tem a entidade, tem o abrigo Tia Lili, né? Isso. Que é mantido, isso é o número um do Rotary, que é mantido pelo Rotary, né? Sim, é mantido pelo Rotary. Por isso mesmo é que nós tivemos que pensar uma forma de... Que eles dependem um pouquinho, ajuda bastante essa renda, essa renda parcial. Porque eles dependem de muitas outras ajudas, né? Das entidades, dos empresários, né? E outra, enfim, de outras associações que promovem, justamente para o abrigo Tia Lili. E nós também temos também conosco a UPCAM, que também vai ser dividido com a UPCAM. Ah, é verdade. Hoje nós temos o Hospital do Câncer. Só não podemos estender para mais esse ano, como foi da vez do ano passado, para muitas outras entidades, né? Porque ficou bem reduzido, né? Ah, isso. O custo, ou seja, a renda hoje vai ser bem reduzida. Então nós estamos trabalhando com o abrigo Tia Lili e também com a UPCAM, que é nosso parceiro já, que nós estamos ajudando há tempo. Então é os dois hoje. É os dois hoje. Quem sabe ao que voltar ao normal, aí se estende para as outras entidades também. Ah, com certeza. Ano que vem estará tudo normalizado. E vai ser tudo bonitinho, como manda o figurinho, como sempre foi, né? desaparecido. Se Deus quiser. E há de ser. Porque o abrigo Tia Lili é um abrigo onde atende crianças, adolescentes, é isso? Isso. O menor em fratura, é isso? O menor em fratura, abandonado, né? Abandonado. Então, hoje tem quantos internos ali? Quantas crianças? Você sabe mais ou menos? Não é fixo. Não é fixo? É bem flexível. Tem meses que a gente está na reunião, nós ouvimos falar, porque a presidente sempre está presente conosco, né? Daí ela fala, uma época tem 38, outra época tem 40 e pouco, isso aí depende muito do... Porque às vezes vai um promotor lá, tem duas, três crianças, mandam para lá. Então nós não temos uma forma, um número fixo. Mas a média é em torno de 40. E tem que ter pessoas para atender essas crianças ali, né? Sim. Diariamente, é 24 horas, né? Os monitores, assim. Aí tem as pessoas, as diretorias, né? Que já são, que realmente é só para ajudar, mas são voluntários que praticamente administram. E é verdade, é verdade. Mas é muito bem cuidado, muito bonito, o Rotary mantém sempre isso, né? De uma forma muito especial e ficamos felizes a respeito do assunto. Agora, nós vamos dar uma reforçada aí. Como que faz para adquirir este ingresso, se tem um telefone para as pessoas ligarem e pedirem, se este ano nós temos doação de frango ou não, como que ficou tudo isso? Porque sempre tem aquelas empresas, né? Que, ah, eu vou doar o frango esse ano, fica por minha conta. Como que ficou tudo isso, Aparecido? Olha, esse ano, inclusive, por devido o valor do cupom, né? Uma que o número de cupom sempre tivemos que diminuir. Outro que o valor é extenso, né? Quer dizer, tinha um valor mais... Isso é verdade. Devido à forma da retirada do produto, que tem que ser menor número, né? Menor número. Para não haver aglomerações. Aí nós não podemos, assim, estar liberando convites, assim, de doações e tal, por causa do valor, né? Porque um que já vai arrecadar menos. Claro. E aí nós, o sistema, daí nós, como se diz, quando era, antes, o sistema era fácil porque era unitário. Aí você, se distribuía três, um, dois ou três, daria um valor de 80, 90 reais, né? Ou se você for distribuir isso aí, já vai praticamente o patrocínio. Patrocínio mínimo. Então nós pensamos bem, como é uma coisa de menor fruco, menor arrecadação, né? E, então, nós, desse ano, nós decidimos doar convites. E nem deve. E nem deve, né? Esse ano, não. Esse ano é atípico, né? É atípico, exatamente. Então, nós vamos, este ano, estará, ainda bem que tem, né? O atendimento da ITU, porque, se não tivesse, como que ia fazer, né? Com a nossa entidade? Principalmente com o lar, o abrigo, Tia Lili, né? Então, e respondendo também, né, a aquisição dos convites, nós temos a planificadora Moreira Salles, que é um dos nossos companheiros. Sim, sim, sim. Porque hoje nós liberamos na mão de todos os companheiros. Todos os companheiros têm cupom para vender, convite. E nós centralizamos, assim, quando as pessoas precisam, na planificadora Moreira Salles. E também, se quiser, eu ligar para qualquer um dos companheiros que conhecerem do Rota Club Marama, né? Inclusive, o meu também, se quiser, eu ligar no meu, eu levo até a pessoa, se vocês precisarem. Sim. Se você quiser, que divulgue no telefone. Claro que sim, pode falar já, senão depois passa batido. Bom, o DD, como todos sabem, né? Apesar que o programa é divulgado. O 44? Às vezes, além do Noroeste, em todo o território do Paraná, né? É 44, né? Daí é 9, 9976 e 7644. Ótimo. Então, este é o telefone do nosso presidente da Festa do Frango, Aparecido Balbino. Vocês podem ligar, deixar... É zap também? Zap também. Então, daí já deixa o recado, já faz o pedido. Agora, o almoço... Vai ser um só? Vai ser o jantar e o almoço também? Não, somente a retirada da vitro por almoço. Só um. Por causa da estrutura mesmo. Vai ser uma situação só. Só. Então, gente, é o almoço. Essa vez não terá jantar. Então, não vai ter dois horários de drive-thru. Então, é um só e que é no domingo. Isso. No domingo, no dia 29. Dia 29 de novembro, a partir de que horário? 11 horas da manhã já... Já estão liberando. O sistema daí vai... Eles vão entrar pela Avenida Rotter. E vai ser atendido, gente, tudo na Casa da Amizade. Tudo na Casa da Amizade. Isso mesmo. Na Avenida Rotter, Casa da Amizade. Então, porque antes não era feito ali, né? Não, era na exposição. Isso mesmo. Bem lembrado. Porque, de repente, alguém vai lá na exposição buscar, né? Porque o da Pururuca foi lá. Então, de repente, as pessoas que adquirem, não prestam atenção no cupom, no convite. E, de repente, vão parar na exposição. Mas não é lá. É verdade. Então, é na Casa da Amizade, na Avenida Rotter. Isso. Então, tudo vai ser feito ali. Praticamente, nem precisa descer do carro, né? Depende do que quer. Não precisa. O carro vai passar. Nós temos já um sistema... É, é. Nós já tivemos uma experiência da Costela. E foi bem sucedido o sistema. Foi bom. Foi bom e não teve fila. Mas como o do frango vai ter um pouquinho mais de convite, então a gente imagina que vai ter um pouquinho mais de veículos cruzando ali a nossa frente. Então, nós estamos já estudando o sistema de abrir. Aí, chegou, vai em fila, os carros abrem, lá já recebem. Não precisa ninguém descer do carro. Olha aí que bom, viu, gente? Olha só a organização, então, da 21ª edição do Frango na Telha, que é tradicional aqui na cidade de Umarama, no Paraná. E é uma festa nacional. Muitas pessoas vêm de longe para conhecer este prato típico. E não será no Parque de Exposições esta vez. Vez, mas sim na Casa da Amizade, como ele já passou o endereço para vocês, ok? Mas também, qualquer eventualidade, ele passou o número do telefone dele, que é zap também. Vocês tirem todas as suas dúvidas com o Aparecido Balbino, que é o presidente da Festa do Frango. Mas se você conhecer um rotariano, você já vai ficar sabendo de tudo também. Também, da mesma forma. E caso não consiga falar comigo, quem passar na planificadora Moreira Salles, é só pedir que o Chico está lá, ou a esposa dele, ou os funcionários, eles atendem. Isso é verdade. Um abraço, Chico, para você, que Deus abençoe grandemente. Sempre o parceirão do Rotary. Esse aí já está antigo no Rotary, né? Sim, é um grande parceiro. É um grande parceiro. Como se diz, um dos mais experientes também. Verdade. E que tem uma planificadora Moreira Salles também, que é uma planificadora muito boa. Já tomei meus cafezinhos por lá e já comprei meu pãozinho também. É muito boa. Sim, muito bom. Uma estrutura muito boa. Algo mais que você queira deixar aparecido? Só para o pessoal ficar ciente, né? Que não esquecerem que é na Avenida Rotary, né? A Casa da Amizade que fica na Avenida Rotary, vai entrar pela avenida e vai sair pela Rua do Fundo. Isso. Do Rotary. Dia 29, vai ser um domingo, 29 de novembro, às 11 horas da manhã, eles já estão atendendo. Então, é só você passar com o seu carro ali, pegar a sua marmita. A marmita, você falou que dá para quantas pessoas? Ele equivale mais ou menos a quatro pessoas. Uma marmita. É, depende, é, porque vai vir uma estrutura com, dessa vez, vai acompanhar a Rosa, acompanhar, né? Sim. O frango é o mesmo. O frango é o mesmo. A gente tem uma estrutura aí que equivale para quatro pessoas. Depende da família, às vezes dá para mais. Mas é mais ou menos a base, a média nós fizemos para quatro pessoas. Ótimo, gente. Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente e sucesso sempre que precisarem aí do programa para esses recados importantes que nós também gostamos de fazer nosso trabalho social, nos procure. Ah, Thamesa, você, graças a Deus, você sempre está conosco, né? Sempre nos acompanhando e sempre nos ajudando. Então, eu agradeço a você por isso, né? Através de você também, a gente conta com a comunidade, com os empresários, né? Que, além da... e também alguns profissionais liberais, se eles puderem ajudar no patrocínio, o patrocínio inicial é 200 reais, né? E é que eles puderem ajudar mais, principalmente quem já conhece a necessidade, a estrutura, e conhece a finalidade da festa, com certeza eles ajudam. Eles nunca deixaram de ajudar. E a gente precisa de mais, que alguém vá conhecer. Vá conhecer, ele conhecendo, com certeza ele vai nos ajudar, tá? E se Deus quiser, vai ser um sucesso, né? E a gente conta com a ajuda de todos, além dos empresários, da comunidade. Quem conhece o frango na telha, gente, nossa, você não deixa de forma alguma. Lembrando que este ano não tem o prato, viu? Porque geralmente se vende o ingresso, mas vende o prato depois. Pode comer à vontade, mas leva o prato para casa. Esse ano não tem, ok? E o preço está bem mais acessível, se você analisar... Claro! A marmita equivalente a quatro pessoas, sai menos de 30 reais, né? Bem menos, vai dar 20 reais por pessoa. E depois outra, gente, nem é tanto assim, claro, a comida é deliciosa, mas pense no que você está fazendo através deste ingresso, né? Dessa marmita. Que Deus abençoe grandemente e sucesso. Muito obrigado, Tamir. Pela oportunidade e pelo espaço. Até a próxima. Obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês que eu tenho mais uma entrevista.